Olá amigos do canal Faça Você Mesmo Concertos, estou trazendo hoje um vídeo que já coloquei sobre o assunto no meu canal e gerou muitas perguntas e muitos questionamentos e também muitas dúvidas, por isso amigos que resolvi fazer o último vídeo sobre esse assunto para deixar bem esclarecido para todos é a respeito da máquina de soldar caseira com tubo de PVC, como estou mostrando para vocês aqui. Esse aqui é um novo sistema, eu vou mostrar dentro para vocês, vocês podem ver, já é um novo sistema que eu estou montando aqui e vou apresentar para vocês amigos, então não perca até o final do vídeo que vai ficar boas dicas aí para você, se compensa, se não compensa, qual o tempo que ela aguenta soldando. Continuando o vídeo, vou mostrar aqui para vocês, não tem água ainda, como vocês podem ver, dentro aqui você pode ver os pinos lá da barra com rosca, aqui eu coloquei três barras, a primeira vai ser a entrada, que tem chegado muitas perguntas, a segunda vai ser a saída, o alicate lá para o eletrodo, eu vou colocar aqui agora a água no nível que cubra esses três pinos, já está com sal, eu coloquei um pouquinho de sal, como vocês podem ver aqui ó, coloquei bastante sal para que ela fique bem forte, e agora tem mais um segredinho que eu vou mostrar para vocês amigos, no final do vídeo. final do vídeo, então não perca, porque essa máquina aqui é totalmente diferente das outras que eu já coloquei no vídeo lá, e que ainda não tem uma pessoa que colocou o vídeo com esse sistema que eu vou apresentar para vocês hoje. se vocês querem aprender mesmo, fica até o final, você vai perder alguma coisa e depois não consegue montar aí na sua casa. Vou descer com ela lá embaixo já e vou colocar ela para trabalhar, aí no final eu vou revelar para vocês qual o sistema que eu implantei nessa máquina aqui de solda caseira com cano de PVC. Como vocês podem ver aí amigos, como ficou diferente a máquina de solda, mostrando nesse ângulo, mostro para vocês aqui, é o fio de entrada ali no disjuntor e também foi mudado aqui, a anterior tinha um furo bem no meio aqui do cap, eu fiz aqui diferente aqui e coloquei do lado, no final do vídeo eu vou mostrar para vocês o porquê que ele ficou do lado aqui. Estou mostrando aqui para vocês agora, como vocês podem ver, eu tenho aqui um fio vermelho e um fio azul. Por que o fio vermelho e o azul? O fio vermelho é o fio fase e o fio azul é o fio neutro. Tem chegado muita pergunta no meu canal e estou respondendo vocês então. O que passa pela máquina é só o fio vermelho que é o fio fase, ele entra por um pino e sai pelo outro. Eu vou ligar ela agora e vou mostrar para vocês o funcionamento da nova máquina de soldar. Agora eu vou testar a máquina, já pluguei também ali o alicate ali do aterramento, para que eu possa soldar aqui. Agora eu vou testar a máquina, já pluguei também ali do aterramento, para que eu possa vim. como vocês puderam ver aí no vídeo, amigos vou mostrar pra vocês agora o porquê que eu deixei aquela abertura e o que eu usei ali pra que essa máquina não aqueça a água a ponto de derreter o cano vou puxar aqui e mostrar pra vocês olha o que eu tenho ali pedras de gelo, amigos quando ela começa a aquecer a água o vapor sobe e vai derretendo o gelo com isso a água volta a resfriar embaixo por isso que ela não não deixa o cano ficar mole porque está sempre descendo a água fria e a quente vai subindo vou mostrar aqui pra vocês vocês viram ali com as pedrinhas de gelo vou mostrar pra vocês por isso que eu fiz nesse sistema aqui olha esse sistema aqui antigamente tinha um furo aqui em cima agora não tem mais eu entro com as pedras de gelo aqui ali tem uma peneirinha que não deixa o gelo descer somente desce quando o gelo se transforma em água devido ao aquecimento da água da máquina de soldar amigos, espero que esse vídeo possa ajudar vocês se inscrevam no meu canal deixem o seu like obrigado e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo vídeo